Estamos chegando aqui na APAI, em Bebedouro, e hoje o Domingão é especialíssimo. A gente vai contar um pouquinho da história dessa entidade que trabalha aqui em prol de muita gente aqui na região. A APAI de Bebedouro nasceu dia 16 de setembro de 1972, portanto, mais de 52 anos trabalhando em prol da comunidade. É isso aí, gente. Um Domingão do Carlão especialíssimo. E eu queria aproveitar e agradecer a audiência, você que tem levantado cedo todos os domingos para nos acompanhar. E, claro, vocês viram que eu estou aqui com a camisa do nosso patrocinador. Agradecer a Employer, a Employer que é uma empresa que entende tudo do RH. Uma empresa de trabalho temporário, de trabalho temporário em trabalho temporário. Tem muita gente que ganha a vida. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Acompanhe esse nosso trabalho a partir de agora, conhecendo a APAI aqui em Bebedouro. Olha só, gente. A gente está aqui dentro da APAI. E eu estou chegando aqui nesse corredor, olhei para a parede, olhei as coisas aqui, parece uma escola. E aí fiz um comentário aqui com a Madalena. Isso aqui parece uma escola. E ela falou assim, é uma escola. Madalena, como é que é essa história? Aqui é uma escola, né? Aqui é uma escola, atendemos 270 assistidos nossos, dentro da condição e desenvolvimento deles, de zero até adultos, né? Nós temos aqui alunos bem antigos já com a gente, né? E esse de zero a três anos, são cinco programas, na verdade. Programas de estimulação precoce, centro de atendimento educacional e especializado. Entendi. Então, são alunos que precisam de cuidados especiais. Exatamente. E tem o programa escola de educação especial e convivência. Olha só. Esse é um dos programas. E aí, para os adultos, tem o programa de oficina. Onde eles vão, eles criam, eles desenvolvem todo um trabalho, inclusive com cores, com tamanhos dos objetos, aquela identificação dos itens lá que eles estão trabalhando. Mas, quando é que você decidiu se envolver com esse tipo de trabalho? Aqui na APAI, foi o Jairzão que me trouxe. Ah, é? É, eles estavam montando aí uma diretoria, que a cada três anos a gente tem uma gestão nova, né? E aí, o Jair já era da gestão da APAI, ele me convidou, eu vim para cá e fiquei. Eu acho que, eu estou falando, é difícil só se a gente mudar, né? Mas, já que o Jair, você foi citado, que você tem direito de resposta, viu? O Jair, me conte um pouquinho, como é que você pisou aqui nesse projeto, primeira vez? Na realidade, acho que o que mais me motivou eu estar aqui presente é por causa da minha filha. Eu tenho uma filha excepcional, ela tem defeito físico, ela não enxerga bem, enxerga muito mal, por sinal. Só que é uma maravilha de pessoa, muito melhor que eu. Eu estou entendendo, então, que conselheira que trabalha aqui, como é que é, Reinaldo? O Jair, ao longo do tempo aqui, ele foi passando o trabalho bastão, né? Então, assim, ele foi trazendo outros amigos, outros companheiros, né? Assim como trouxe a Madalena aqui. E agora, mais recentemente, ele me convidou também. A gente sabe que a gente gosta e tem condição de estar ajudando. Então, foi o maior prazer que eu estive aqui, estou com o grupo aqui, e vale a pena fazer esse trabalho. É um testemunho que a gente está, né, Madalena? Com certeza. Olha só, gente, quantas vezes a gente já não foi no supermercado e na hora ali de pagar a conta, tem lá uma caixinha, um coferzinho, uma vasilha lá que a gente joga umas moedas, tem troco, tá? E muitas vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a pessoa não acredita, não deixa a doação. E hoje estou aqui, dentro da APAI, mostrando que isso pode e deve ser uma coisa que você deve pensar daqui pra frente. Mas vai lembrar sempre desse programa do Carlão aqui na APAI. O Reinaldo, o que é esse chamado troco solidário? Quer dizer que esse troco solidário que as pessoas podem, num gesto simples, lá no final da compra do mercado, acaba caindo aqui pra ajudar vocês, é isso? Exato. Ou você passou no caixa, pagou em dinheiro e sobrou uns centavos aí. Pouca, pouca coisa. Porque às vezes você pensa que o centavo é tão pouco que você às vezes não vai dar. Não. O centavo, um dando, o outro dando, o outro ajudando, ele se torna um valor substancial e ele é destinado a algumas entidades da cidade. A APAI é uma delas que recebe e, no final de um certo período, a APAI recebe esse valor. Como esse cheque demonstrativo aqui, isso aí é muito bem-vindo. A gente sabe que a APAI, além dos programas que ela recebe, um dinheiro de origem de governamentais ou de empresas, mas ela também precisa de mais... O recurso que a gente recebe não supra a APAI os 12 meses. Precisamos de mais coisas, fazemos ações sociais e tem essas ações também dentro do supermercado, a própria Nota Paulista, que é um recurso que chega para nós também e sempre é muito bem-vindo. E às vezes, como você comentou, às vezes no caixa você acha que é tão pouco aquele dinheiro e que não vai virar, às vezes, um recurso tão grande, mas vira. Uma pessoa dando, outra dando, vários colaborando, chega um valor substancial para nós aqui. A moeda solidária. São projetos privados que ajudam a APAI a ajudar outras pessoas. Jair, como é que funciona isso aqui, Jair? A turma, a iniciativa privada faz a par dela. Sim, e é muito importante para nós. É importante dizer o seguinte, isso aqui é o troco para quem paga em dinheiro e é o troco de até 99 centavos. Entendi. Que os supermercados, eles têm muita dificuldade para juntar o troco. Sim. E ficar dando esse troco para todo mundo. Então, o caixa, que é o grande responsável de fazer dar esses valores que dá em benefício para nós, eles perguntam para você, cliente, se você quer dar o troco. Ah, entendi. Então, se você não quiser, não é um... Ninguém é obrigado a fazer, né? Ninguém é obrigado a fazer, não. Isso nós temos aqui com esse supermercado e também com o outro supermercado que nós já mostramos naquela outra... Maravilha. Quer dizer, ó, gente, é a iniciativa privada ajudando. Dá para ver aqui que aqui são pessoas que precisam de necessidade de cuidados especiais, né, Rodrigo? Com certeza, Carlão. Te agradeço pela disponibilidade de estar vindo aqui gravar com a gente, mostrar o nosso trabalho. E, como você viu, né, as cadeiras aqui, os carrinhos adaptados. Importante frisar que cada cadeira, cada carrinho desse é de um aluno específico. Ah, entendi. Porque é feito sob medida, porque cada um tem a sua necessidade. Sim. E esse prédio que nós acabamos de entrar é onde funciona a escola de educação especial. Aqui são os alunos que têm o maior comprometimento físico e motor. Alguns, inclusive, são acamados, nós vamos passar lá pelas salas. Mas aqui são alunos desde os seis anos, também até a idade adulta, que têm esse nível de necessidade mais avançado. Agora, aqui, os alunos chegam de manhã e voltam para suas casas. Como é que é a logística? São divididos em dois períodos. O período da manhã e o período da tarde. Eles vêm a partir das sete horas, começa o nosso atendimento, para os alunos da manhã, que ficam até às onze e meia. E para os alunos da tarde, do meio-dia e meio até às cinco da tarde. Isso de segunda a sexta-feira. Uma parte deles vem com o nosso transporte próprio, que são os ônibus e as vans adaptadas, também por conta dessa necessidade. E também parte deles vem com o ônibus cedido pelo próprio município. Entendi. Rodrigo, quando você começou a trabalhar aqui, qual é a sua história com esse movimento? Carlão, já fazem 24 anos que eu estou aqui na APAI. Então, para mim, isso é mais que um orgulho. É lutar dia a dia por essas crianças. Eu chamo eles eternamente de crianças. Até tem hora que o pessoal fica bravo, porque eles não são mais crianças. Mas, para mim, o que eles oferecem para nós é uma coisa muito diferenciada. Então, vale muito a pena toda essa dificuldade, essa briga constante por recursos, essa luta, essa busca incessante, para manter tudo isso vivo. Para poder dar o conforto, para poder dar o que a gente tem de melhor para esses nossos atendidos. E assim, a APAI é uma empresa. É uma entidade, mas é uma empresa. Nós temos hoje 75 funcionários, 270 alunos atendidos. E você vai andar aqui, você vai ver que isso é uma cidade. Um orçamento de 3 milhões e 700 mil para esse ano de 2024. Então, é uma empresa que movimenta um recurso muito alto. E a gente tem que buscar desses 3 milhões e 740% com a comunidade. Então, não é um trabalho fácil. Os alunos que ficam aqui são alunos que têm dificuldade extrema de caminhar. Sim, Carlão. Os alunos que ficam nessa sala, nem todos, mas os da cama, eles não andam. Então, eles têm toda essa dificuldade. Por isso, eles ficam nas camas e recebem o atendimento diferenciado dos demais, justamente por toda essa dificuldade que eles têm. Esse comprometimento maior, físico e motor. E aqui nessa sala, que é também do programa Escola de Educação Especial, todos eles têm, fora o atendimento de técnicos, que são os psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, também passam por atendimento médico, atendimento de enfermagem e atendimento pedagógico. Porque mesmo com toda a dificuldade deles, é inserido também no trabalho a pedagogia. Nesses trabalhos que a gente vê aqui ao fundo, foi feito por eles, com a ajuda dos profissionais que trabalham com eles também. Alguns têm dificuldade também na questão alimentar. Eles não consomem alimentos sólidos. Então, eles se alimentam com alimentos específicos para eles, através de sonda também. Eu fico aqui. O pessoal vem aqui. Enquanto está aqui, você falou. Tem vários profissionais para atender. Como é que vocês trabalham a orientação aos familiares? Porque eu acho que é tão importante quanto ele ser bem atendido aqui também, ele chegar em casa e o familiar ter esse mesmo cuidado que vocês têm aqui. Isso. Porque aqui, vamos dizer assim, ele não passa a maior parte do tempo dele. Eles são quatro horas diárias. Então, o atendimento em casa também, o acolhimento em casa tem que ser bem feito. E é feito também através de orientações, de reuniões, visitas, que a gente tem também de assistente social, que faz visita nas casas. Tem o acolhimento do grupo também de pais e mães, que é feito por psicólogos, reuniões, para ter todo esse respaldo, essa orientação. Eu estou te conhecendo hoje aqui através de uns amigos que a gente conhecia. Então, eu fiquei muito honrado com o convite e queria te parabenizar por esse trabalho tão lindo que você tem feito aqui. Parabéns. Cardão, nós é que te agradecemos e muito a tua presença aqui e mostrar a Pai de Bebedouro que é uma referência. É uma Pai muito provavelmente igual a tantas, mas se tivesse um concurso, ela estaria aí competindo com os primeiros lugares. Como a gente fala aqui no meu programa, a gente fala na prateleira de cima. Existe, exatamente. Como você disse, eu trabalhei quase 62 anos na Copercito, faltou dois meses só. E muita gente que com certeza vai estar assistindo esse programa aqui, vai me reconhecer porque eu estive muitas vezes em fazenda, com um agricultor fazendo visita, pessoal de empresas de defensivos agrícolas, de fertilizantes, de veterinária. Vai lembrar de mim. Muita gente boa, muita gente boa com quem eu vou encontrar ainda ao longo dessa semana. Já sei que conhece você. Você trabalhou a vida toda na área comercial? Como é que foi a sua vida? Eu comecei com 12 anos de idade e aí eu comecei fazendo limpeza. E aí virei office boy, que naquele tempo era bonito pra caramba falar. Eu nem sei o que significava, mas eu sabia que era um office boy. E aí eu fui me interessando pelas coisas. Muito naturalmente, eu sempre falo isso, que muito naturalmente, pelos meus esforços, minha dedicação, eu fui subindo, fui crescendo. Muita gente me deu oportunidade, eu correspondi, cheguei a diretor comercial contratado pela Copercito. Por vários anos. Também passei pelo departamento de compras, mas depois fiquei com compras e vendas. Madalena, me conta um pouquinho primeiro da sua história, rapidinho aí pra nós. Você tem uma história de uma carreira grande aí no setor. E como é que você veio parar aqui na PAI? Eu trabalhei na Copercitrus. Depois, quando eu me formei em ciências contábeis, estava iniciando as atividades da Credicitrus. E eu iniciei, então, um trabalho como profissional na Credicitrus. Desde o seu, como eu disse naquele dia, esse foi o primeiro balanço da Credicitrus, fui eu que assinei. E o Jair, eu trabalhei com o Jair, então, na época da Copercitrus, eu trabalhei na área com ele. E ele, depois, estava estruturando a gestão aqui, porque ela tem sua renovação. E ele me convidou pra vir pra cá. Então, eu vim e fiquei. Eu acho que... Eu andei aqui um pouco, gente, e isso aqui é uma coisa muito envolvente. É uma coisa de... Toca o coração da gente, né? Sim. Inicialmente, quando eu vim, eu falava assim, mas o que eu tenho a ver com isso? É algo muito assim, né? Quando a gente chega aqui, a gente fala, mas, meu Deus, onde eu estou indo, né? Mas, o que é importante destacar é a gestão séria. Uma gestão onde você pode confiar e confiar na equipe. Porque, se nós não tivermos equipe, nós não temos gestão. As coisas têm que caminhar junto, como você fala, em alguns itens aí. Que tem que ser dois, três pilares, né? E o nosso, a gestão só é boa quando também você tem uma equipe boa. Então, eu quero aqui ver que, deixar que... O que me encantou pela APAI foi isso. A questão da gestão. A gestão tem que ser... Eu falo assim, muito aqui nas nossas reuniões. Nós temos que colocar a APAI do portão para fora. Ou seja, é muito importante nós termos o trabalho, atendermos bem, atendermos os alunos, atendermos as famílias. Mas a comunidade também tem que entender isso. É importante a sua visita hoje aqui para nós. Aqui do meu lado agora é o Reinaldo de Jesus Giovanni, que é membro aqui do Conselho da APAI. Aqui eu ouvi dizer que conselheiro aqui trabalha bastante. Não dá conselho só não, mas trabalha. A nossa missão aqui realmente é trabalhar pela APAI. E é com o maior carinho que a gente faz isso, que a gente está aqui presente e sabe os resultados que a gente tem aqui junto. Pois é, é uma coisa que deve acalentar muito a alma da gente. Aquece o coração, faz a gente estar aqui num dia que não é um dia útil, e estar com você, e é o maior prazer estar junto. Mas estamos aqui juntos falando um pouco da APAI, porque queremos levar para as pessoas que estão nos ouvindo essa informação. Eu estava conversando com a Madalena aí, e a gente, a Madalena, como é, vamos dizer assim, o cerne da carreira dela, executivo da área de finanças e tudo, ela falava da importância de, vamos dizer, de sustentabilidade dos números, ou seja, de como a parte econômica é importante num trabalho como esse aqui. E dinheiro, a gente sempre sabe, sempre falta dinheiro para os projetos, e é o caso de vocês aqui, eu queria que você falasse, porque agora vocês descobriram um jeito aí, um projeto que se chama Recriar, é um projeto que vai ajudar vocês a ter um pouco mais de previsibilidade, talvez de receita, como é que é esse projeto? O Carlão, o Rodrigo comentou conosco, há um momento atrás, que 40% das necessidades da APAI, nós temos que buscar esse recurso. Porque a gente tem uma parte governamental que vem, e a gente conta com esse 40% com a sociedade, empresarial, ou lei, ou que não seja empresarial, para nos trazer esse recurso para dentro. E durante o ano, a APAI faz alguns eventos também, a gente tem alguns eventos durante o ano, a nossa sociedade já conhece, ela participa, mas também todo ano o Rodrigo nos apresenta o que nos espera no próximo ano. A gente já sabe de um déficit, que a gente já nasce com um déficit grande aí, e nós temos que ir buscando recursos para cobrir esse déficit. Existem maneiras que a gente tem buscado. E a gente já levou até a nossa fundação da Credcitrus, que é uma cooperativa aqui da cidade que muitos conhecem, uma proposta de nos ajudar financeiramente a nos conseguir um container. E qual é a finalidade desse container? Todo mundo tem na sua casa o seu lixo eletrônico, e não sabemos como descartar, mas muita gente não sabe como descartar. E às vezes convive com esse lixo eletrônico na sua casa lá por muito tempo, sem saber o que fazer. E esse projeto Recrear, o que ele visa? Ele visa dar a oportunidade para você, na sua casa, vir até a PAI, descartar aqui no nosso container esse lixo, esse resíduo. E a PAI, esse resíduo, nós repassamos para uma empresa terceira, que vem até aqui buscar conosco, e nos paga um valor por quilo desse resíduo. Rodrigo, o que é esse trabalho aqui? Carlão, esse daqui é um dos trabalhos realizados aqui pelos nossos alunos do programa Oficina. Esse daqui é um enfeite, um móvel, que aqui passou por várias oficinas, até na conclusão desse produto. Então, o que a gente vê aqui? O papel artesanal, que é confeccionado pelos alunos, depois eles fazem o recorte. Esse copinho, provavelmente, foi aproveitado de algum produto, foi reciclado. A outra oficina é a que faz essa inserção aqui, que passam os fios dentro aqui das miçangas e das lantejolas. E depois vai ter uma oficina que faz a conclusão do trabalho, que é o produto já pronto para a venda. Aqui, geralmente, trabalham envolvidos em um projeto como esse. Oficina são os alunos mais, já mais erradinhos, mais velhos, ou aqui tem idade de todo mundo? Aqui, nas oficinas, é a partir dos 14 anos, até a idade adulta. Entendi. E também alguns deles com dificuldade motora, mas dentro de sua possibilidade, de sua capacidade, cada um faz uma parte do processo, até a finalização do produto. Sempre orientado por um professor? Sempre orientado por um professor, pelo coordenador de artes, que a gente tem aqui no programa Oficina. Cada ano é trabalhado um artista diferente. Esse ano, por exemplo, o material que está sendo o foco é o material reciclado. Entendi. Tá? E eles vão fluindo, né? As ideias vão surgindo, eles vão colocando em prática até a finalização dos produtos. Criatividade total. Vem cá. Madá, fala uma coisa para mim. Esse porquinho, vou chamar aqui, que está na sua mão aqui, tem a ver com as atividades que vocês desenvolvem aqui em busca de recursos. Me conte um pouquinho, porque parece que agora vocês inventaram um boi no rolete. Vocês estão sempre em moda tentando fazer com que a sociedade perceba e traga ajuda aqui. Olha, o porco no rolete, ele é famoso. Nossa, aqui já estamos no 23º. Que dia que é isso? Geralmente é o primeiro sábado de julho. Ó. E aí, eles... Isso aqui é a lembrancinha que é entregue para... que são colocadas nas mesas. Como funciona o porco no rolete? Nós, você... Aqui no fundo, depois desse prédio, nós temos um espaço gramado e a gente coloca lá umas tendas e a gente vende esses ingressos, esses convites. Entendi. E aí, nós procuramos gastar o mínimo possível. Esse ano, nós tivemos que montar toda a estrutura, tendas, pau. E aí, este ano, nós tivemos uma arrecadação de 135 mil. um almoço. Olha, essa sala aqui, gente, é a sala, eu diria que é a academia aqui da... da... a PAI. Você vê cheio de aparelhos aqui que trabalham muito mobilidade, equilíbrio, enfim. Gente, que trabalho bonito. Ó, o Domingão do Carlão vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com mais a PAI aqui em Bebedouro. Rodrigo, um ambiente como esse aqui, fora todos os equipamentos, mas assim, a construção de uma sala como essa, como outras que a gente viu aqui, eu imagino que isso requer projetos específicos. O dinheiro do dia a dia, não dá para fazer tudo isso aqui não, né? Não, o Carlão não faz. Como a gente já comentou, né, o recurso que a gente tem anual, ele é para o dia a dia. É para o arroz com feijão, vamos dizer assim. Para o complemento, que nem aqui, para a efetivação dessa sala, desse ambiente, então foram vários projetos que foram realizados junto ao poder público, através de emendas parlamentares, que é o recurso que o deputado tem, né, anual lá no orçamento dele, que pode ser feito destinação para os municípios e para as entidades, e também recursos com a iniciativa privada através de projetos. Então, a reforma física desse galpão foi feita através de recurso de emenda parlamentar. Entendi. E a aquisição dos equipamentos através de projetos com empresas e iniciativa privada. Um deles, inclusive, o próprio Instituto Crete Citrus. Entendi. E uma coisa também que eu vou deixar frisar, né, que para o recebimento desses recursos públicos, as contas também, a contabilidade, isso tudo tem que estar em dia. Sim, claro. E a PAI, ela desde 2003, ela é auditada. Então, é feita uma auditoria externa para uma empresa, né, externa, e desde lá até hoje nosso balanço anualmente ele é publicado. Nós não temos ressalvas no nosso balanço. A gente faz a publicação no Jornal da Cidade e também nas nossas mídias sociais. Todos aprovados pelos poderes públicos e também pela auditoria contratada. Música A gente aqui nesse espaço aqui é que é realizado no primeiro sábado aí do mês de julho é realizado o tradicional porco no rolete para arrecadar recursos aqui para a PAI. E ali depois daquele depois daquela daquele portão já existe um sonho aqui deles que é transformar isso aqui numa quadra mas para isso vai precisar de muito recurso e que ainda não está disponível. Mas quem sabe aqui no futuro a gente vai entrar aqui e vai ter uma uma quadra de esportes aqui, né. É isso é o sonho aqui de é um sonho da atual diretoria e eu tenho certeza que quem sonha realiza. O Reinaldo esse aqui que chegou agora chegou faz pouco tempo, né. Acabou de chegar ontem à tarde Carlão. Acho que a hora que eu te falei você não mencionou o tamanho, né. Mas é esse aqui o tamanho do contâneo que a gente tem e a gente espera que a população de abedouro as empresas venham trazer para cá o seu resíduo eletrônico de segunda a sexta das sete da manhã até as dezessete da tarde você pode vir aqui vai ter uma pessoa responsável de colocar o seu resíduo aqui dentro desse contâneo. Agora é bom a gente dar o crédito, né. Isso aqui está aqui por quem foi o responsável por isso aqui. O nosso patrocinador foi a Credcitrus através de um projeto que nós apresentamos para eles e que foi aprovado e eles doaram fizeram a doação do contâneo e através desse projeto é que nós recebemos esse benefício que vai estar nos fazendo converter em renda para ajudar a APAI no dia a dia. Gente, que trabalho bonito que programa lindo eu conto com vocês no apoio total a APAI vai ver o que a APAI aí da sua região está fazendo com certeza vale muito a pena. Obrigado pela sua audiência um forte abraço a gente se vê seguramente domingo que vem aqui mesmo no canal do Boi valeu! Tchau! 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 Tchau!